Salve turma, tudo beleza? Leandro Gameiro na área sempre com um vídeo novo aqui no canal do Colunistas pra vocês. Antes de começar eu já vou perguntar, você é um assinante aqui do Portado do Correio do Estado? É muito rápido, prático e intuitivo, é só achar aqui ó, assine já e ficar informado de tudo que ocorre no mundo, velho. Aqui nesta coluna pra vocês, eu Leandro Gameiro vou falar das novidades automotivas, ou pelo menos tudo que envolve, pode ser uma curiosidade, uma dica, ou até mesmo novos modelos que chegarão ainda este ano e estão na fila dos mais aguardados. Ó, eu já vou começar assim já, quebrando a banca, sabe por quê? Porque alguns modelos dos mais aguardados já foram lançados e eu inclusive estive em todos eles, filho. Ó, dois, eu vou lançar dois aqui de largada, que é a nova Montana e também a nova Ford F-150. Isso são duas picapes e todo mundo tá falando que 2023 é o ano das picapes, velho. E é mesmo, né, de largada já falei duas aqui. Inclusive a nova Montana já está estacionada na minha garagem para uma avaliação mais árdua. Sim, velho, eu fui no lançamento estático, eu andei no carro, tudo isso, tudo muito lindo, só que eu não coloquei um pezinho, né, meu. E por mais que a proposta dela é muito mais urbana do que para o trabalho, até porque ela só tem cabine dupla, eu quero botar o peso, velho. Se ela é para 600 quilos, eu quero colocar 600 quilos e, ó, sair paquitão pelas ruas de Campo Grande aí, pelo menos fazer uma entrega, sei lá. Eu vou ver o que eu vou fazer, mas isso aí você vai ver um vídeo mais completo. Em breve, aqui no caderno de veículos, que também lá, velho, você confere outras novidades e um pouquinho mais do que eu tô falando aqui. Ó, eu falei agora duas picapes, né, que já eram bem esperadas para este ano e já foram lançadas, mas ainda tem alguns modelos na lista e vão ser lançados ainda, como, por exemplo, o novo Nissan Sentra, o Corolla GR, né, GR Corolla, que é aquela versão mais apamentada do Corolinha, etc e tal. O outro que já tá em testes e aguardado para 2023 é o Civic Type R ou Type R, né, depende muito de onde você é, de onde você foi. Mas, fio, é assim, Type R, né, que é um modelo esportivo e lembrando que agora o novo Civic, ele vem somente importado e custa a bagatela aí dos seus 250 mil reais. Então, o Type R, imagina quanto que não vai vir a brincadeira, né? Outro carro também que é promessa e nós já estamos ansiosos para pilotar ou dirigir, depende de onde vai ser o teste, é a Maverick Híbrida, a picape da Ford que deu uma revolucionada no mercado, de fato, hein, velho. Mostrou que a picape compacta também pode ser luxuosa. Eu venho falando que esse ano é o ano das picapes, certo? Mas não sou eu que tô falando, velho, são as montadoras. Dito isso, a Fiat, no lançamento da nova Montana, falou que tem uma picape média aí a caminho e vai ser apresentada neste ano. Então, essa é uma das mais aguardadas. Outro modelo Ford também é um Mustang Mach-E, que é um SUV 100% elétrico e carrega um nome de peso, né, velho. Então, eu já falei algumas novidades que estão por vir esse ano. Ah, outra coisa, né, começo de mês pra nós é sempre legal porque a gente sempre fala do que mais vendeu em fevereiro. Sem surpresa nenhuma, a Fiat Strada está na liderança com muitas unidades vendidas, viu? 6.800 e lá vai Pedrada, seguido de Chevrolet Onix, Onix Plus. E aí, meio que seguindo o mesmo ritmo que vinha já em janeiro ou até mesmo do ano passado, uma novidade é o Creta, que assume a liderança de SUVs. Bem interessante, né, falar nisso. Ontem a Hyundai revelou que vem uma nova versão do Creta. Então, isso eu acho legal, velho. Quanto mais versão você tem, mais você agrega pro seu modelo e mais a chance dele estar lá no topo dos mais vendidos. Não concorda comigo, filho? Ó, vou falar pra vocês. Você já segue a gente no Instagram, arroba Correio Veículos e também, claro, arroba Correio Estado pra ficar informadão em tudo que ocorre ali, ó, na palma da sua mão, filho. Ó, voltando aqui, falar dos emplacamentos, né, fevereiro acumulou aí mais de 95 mil carros, né, isso, na verdade eu falo carros, mas não, né, automóveis, caminhões, comerciais leves, engloba tudo, foram 95 mil e 800 emplacamentos. É carro pra caramba. Mesmo sendo pra caramba, ainda teve uma redução comparado no mesmo período do ano passado, cerca aí de 8% menor. Acontece, né, filho? Normal.